Aqui, Netão. Só controlar. Só controlar pro lado aqui. Tá gravando? Tá. Mato. 2x1 pra nós. E vamo aí. Que venha mais. Ganhar. Bichola. O que que saiu? Neto. Não, mas o Z tá aí. Entrou o Z. Deixa eu jogar um pouco. Pode ser? Mas vai. Não, velho. Depois entra a tropa da R7. Marca aqui, cadê? Ah, não. Eu vou assistir o jogo. Marca aqui. Não, não. Joga até o final. Joga aí. Não tem mais. Não tem força. Marca aqui, Marca. Não vai que ela é na frente. Não vai que ela é na frente. Vai, vai. Vai saindo, vai saindo. Não tem preço sobrando. Vai, Marca. Pode descer, Marca. Aí, Rodrigão. Valeu, Rodrigão. Vai, Marca. Vai cabecir algo, rapaz. Pô. Os gandula aí, ó. Pelhamar, pega lá pra nós. Tem as costas, tem as costas. Aí o Sherma. Valeu. Desce meio, seu. Desce meio, seu. Peraí, seu. A bota é lá, pega pra nós. Vou pegar a porta, seu. Ó, acompanhar. Vai, dá um passo para trás, olha. Vai, Maurício. Valeu, 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 valeu. Aqui é no chão, aqui é no chão. Fala da perna dele, mano. Fala da perna dele. Fala da perna. 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 Ô Neto, entra aí para me apoiar a sua saída. Você entra aí para me apoiar a sua saída. Vai, vai. Espera aí a bola. Só para mim, estou aqui. Vamos, gente. Vira, vira, vira. Corre aí, perna. Outro perna aí para me apoiar. Vira, esquerda. Fala da perna. Saiu, saiu. Saiu, saiu. Saiu, saiu. Saiu, saiu. Saiu, saiu. Pra frente, direita, direita. Maravilha. Lateral. Aí, pega, pega. Deixa o pilho, ó. É o tipo, você desce e para um pouco. Aqui com a vez. Aqui, ó. Só para ir. Só para ir. Só para ir. Cadê o pilho? Cadê o pilho? Mano, tem um pouco, mano. Tira. Pega a bola lá. Só para ir. Só para ir. Você desce e para um pouco. Desce na perna. Vem. Boa! Vem, Nést. Vem, Nést. Vem, Mar. Onde é o Mar? Tem que acreditar que a borra vai passar Valeu, porra Onde é o Mar? Pega lá, cara Vamos lá, vamos lá Vamos pra cima Pega mais um de trás Caiu onde? Aqui, na rua Tá ali na rua subindo, Zé Passa, pode ir No meio Goleiro, goleiro Pra frente, Rafa Sobe, Maurício Dois, dois Pega a bola Pega a bola Pega a bola Pega lá atrás, Maurício Pega a bola Não, mãe, deixa ele Dá uma só Dá uma só Tá lá Tá lá, subindo aqui, ó Tá subindo aqui, Zé Tá subindo aqui, Zé Tá subindo aqui, Zé Olha aí, olha aí Aqui, aqui, Sherman Ei, cada um não, hein Lá chegando, Sherman Segura, Sherman Segura, Sherman Segura, Sherman Segura, Sherman Segura, Sherman Valeu, valeu Valeu, valeu Vira o jogo Subindo aí, ó Vira o bate Valeu, Maicão Valeu, Maicão Valeu, Maicão Valeu, Maicão Olha lá Pra fazer o gol Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Tá bom? Você viu da onde que eu sai de lá pra roubar a bola aqui Não tá aí? Tá lá embaixo a bola, ó Lá na caminhonete Lá na caminhonete Lá na caminhonete Tá lá embaixo ali, ó Na caminhonete Tá lá embaixo ali, ó Na caminhonete Sai, chuta, chuta, chuta Chuta, chuta, chuta Deu Porra lá, velho Só pediu pra chutar, ele chutou Vocês querem fechar, pô Valeu, vamos arcar, vamos arcar aí, ó Vamos arcar aí, ó Vamos, Sherman Sherman Sherman, era eu, ó Chega um de trás Chega, né? Tira Ah Deixa eu Saiu, hein Saiu Tirou o rapão lá, velho Vem, vem Deixa ele É o gol, hein O PT Pega no chão Pega no chão pra dominar Se dominei, chega Luiz, tem que ver Calma, Sherman Palma, Du Calma, Du Boa, mano Entra aí na bola aí Veio, veio, veio Calma Sherman, respira Boa Vai Tomei no pé, Sherman Voltou, voltou Vamos ficar por favor Vai Vai Rodrigão aí, ó Podia, estamos em dois Tira a frente Foi prata demais Aí, Mike Tomei Tomei Podrão Vem com você Vem com você Vem com você Vem com você Vai Vai Valeu, moleque Valeu, Mike O cara é a força minha, mano Vem, ó A bosta sua Vem com você Vai Na área, na área Vem Valeu Voltou, voltou Voltou Aqui, aqui, aqui Ei, olha o João Valeu Vem dois aqui, ó Vamos achar o Prefeito Ganha Ganha É você aí, ó Valeu É lógico que é paladrão Traz sempre Traz sempre Vai, Luiz Vai, Luiz Vai ser bem bonito Valeu Só para, Sharma Vai, 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 vai Emposta, emposta Valeu Faz o meio, Sharma Só aqui, esquerda Aperta lá, Luiz Aperta lá, Luiz Aperta o tempo, só tem ele Vai, vai, vai Vai, vai Valeu, valeu Vai, vai, vai Mateus Mateus Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Foi fraco Foi mal Fala 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 Ai, ganha, gente Calma, tem dois Calma, lá Calma, lá Vem, Mike Vem, Mike Ó, só pra cá Vai, vem Vai, vai Vai, vai Vai lá, Mike Ó, tô com dois Rodrigo, ó Colicão, colicão Calma aí 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 Mateus O rabo Tirou Maurício Calma aí Valeu Valeu Capricha aí Vem mais Vai, vem mais Ó, tá muito Desmarcado meu time Ó O rabo É nosso Um pouquinho mais da terra Valeu, presidente Cinco jogadores aí Fazendo o que aí? Luiz, pode ajudar o Júlio Sai, Dulce Sai de trás Ô, gente Tá perdendo Não adianta ficar lá dentro Encosta, Luiz Encosta aqui, ó Fica a pausa Fica a pausa Fica a pausa Não vai ainda não Não vai ainda não Joga ela Joga a mão Joga a mão Segunda bola, né Fica a pausa 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 Calma, gente Tem que chegar Tem dois Tem dois aí, gente Assosta Assosta Ó, ó, ó Tem dois aqui com o Johnny Boa 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 Gente, os dois tem vontade Vem, vem, vem Dois, ó Dois Tem dois na bola Ô, Marco Vai Você dominou a bola Vamos lá Aqui, ó Fica a frente Calma, Lelê Vai você, pai Firma, firma Boa, moleque Boa Ó, gente Ó, gente Cadê a bola? Desmão, calma lá na frente Vai, vai, vai Vai, vai Ele fechou Fecha lá, Matheus Fecha lá Fecha lá Gente, a falta é a nossa Fecha lá Fala, fecha Fala, fecha Fala, fecha Ó, mano Manda a barreira Maikão, não sei pra lá Clara aí Do outro lado Fecha, né Fecha Fecha Não abre Fecha Fecha Fecha, pode Fecha, pode Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acabou, vai, vai Aperta, Matheus. Boa, Matheus. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Deixa o Baterno. 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 Vamos, gente. Vamos fazer esse gol. Cadê o Baterno? Boa. Não vai dar tempo de fazer gol. Que jeito desse jeito? Vai, vai. Pega da frente. Pega da frente. Pega a vela. Abre o centro da frente. Vamos dar bola, Matheus. Vamos dar bola, Matheus. Vamos dar bola. Dá bola. Vou passar o Baterno aqui, Zé. Outra bola. Tem uma lá, mas a bola tem uma. Vem a bola lá, Matheus. Depois que não for onde. Vem lá dentro da área. Vem eu. Vem eu. Vem eu. Vem eu. Vai, Matheus. Ô, Matheus. Cuidado quebra bola. O Eric fica forte, Matheus. Vai ganhar assim nunca. Aí fora da área. Tava fora da área. Tava fora da área. Tava fora da área. Tava fora da área. Vem buscar a bola. O 6x2 da frente. Vão rodar, caralho. Você tá parado. Boa, Matheus. Na lateral. Ai, Matheus. Não passe lá. Eu ia passar lá na esquerda, velho. Boa. Força, força. Boa forma. Você tá favorável que eu erguei a cabeça. Vai jogando aí. Vai jogando aí. Oló, oló, oló. Tô perdendo a categoria. Trabalha ela agora. Vai. Olha ali. Vem, Matheus. Pode direita. Vem, Matheus. Segue, segue. Vem, Matheus. Aí é o Matheus, ó. Vai, vai. Na bola. Na bola, então. Na bola agora, Matheus. Na bola, Matheus. Bem, minhas fotos ainda entrando. Boa. Vai! Vai! A therapeutic, ela vai fazer vô酒, gente. Agora... Vem, Matheus. Sleep. Tem 3x6. Tá na bola. A CIDADE NO BRASIL 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 T autorة A CIDADE NO BRASIL TRANSGRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem nada Não tem nada Pode ser lá Tá só, Lili Tá o Rafael de novo Boa Tensido, velho Tem que sair de lado da frente Vai lá, você tá no cara aqui Espeta Vai Pode descer Sai, sai Valeu Valeu Aí, John, é o C Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aqui, ó Balão, balão Tá sozinho Fernandinho, quer vir? Dá pra buscar, pega a bola Quer vir? Aqui Pelo amor Vou entrar Sai Sai Quem vê no seu lugar? Orelhou, Sherman Ou inverte, volta mais Sherman Vai, senhor Sai, sai, sai Valeu, Lili Aí, virou, só virou Como é que vai, velho? Mas ele está no meio de chegar no instante. Daí, daí. Daí, daí. Daí, capão. Eu, eu. É nossa, hein? É nossa. Não, desce lá, aqui, ó. Ó o meio, ó o meio. Tá gravando isso aqui, mãe? Ó mãe, será que tu está gravando isso aqui? Tá. Está escrito gravar aqui? Tá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Rodrigão! Olha lá. Olha lá. Olha lá, cara. Olha lá, cara. Tá escrito gravar, hein, tá? Está escrito gravar em vermelho. Vai lá, vai lá. Sai a canhoto, Di? Sai a canhoto, Di? Nan, sai o bolo. Sai a canhoto, cara. Sai o bolo, que tá gravando, Di? Sai, eu fui para volta. Não falou isso aqui que ainda não chegou mais. Abra a barreira não, né? Ó, faz um bate aí, ó. Tem dois, ó. Abra a barreira não. Sim, tá vendo aí. Não, não erra esse passo. Não erra Vamos lá, vamos, vamos, vamos Vamos lá, Edu, vamos, Edu Neto, aqui na direita, Neto Vamos, vamos Almei, Almei, Almei Almei, gente, tem errado o meio Vai, vim, vai, vem Você viu? Vim? Dando gol, dando gol, mano Ele não chuta Chuta no gol, Vini Vai, vai, vai Vamos passar aqui, ó Vai, continua Aí, ó, Edu Caralho, diminuiu, Luiz Caralho Ó, Edu, ó, Edu Ó, 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 Rafa, ó, Rafa, ladrão Ó o Maicon no meio, lá Maicon Calma, calma, calma Não sei não, hein Luiz, eu sei, tá só Segura, segura Aaah Ó Ó Ó Ó Ó take Domina, pica-pau, faz o gol Faz o gol, pica-pau Domina, pica-pau Pica-pau Que diabo Para aqui, Marquinhos Vai Cuidado, hein Ei, mano Rafa Vem, vem, Luiz Vem comigo, vem comigo Vem, larga lá Olha lá Olha lá Ei, Marquinhos Pega aí, mano Olha lá Olha lá Toma Toma Pediu o coia Mas ele vem de sola, né Vem, pediu o coia É o que tá falando, ó Olha lá Calma, calma Ó, o cara viu o coia Vem de sola 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 Ó